Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui em mais um Sofá da Vila, que é uma série de lives que fazemos toda semana aqui pelo Instituto Vila Mil, para falarmos vários temas. E o tema de hoje é com muita alegria que vamos receber a doutora Flávia Ribeiro, que é especialista em reprodução humana, para falarmos sobre perda gestacional. É um tema muito pedido aqui sempre por vocês, abortos, perdas estacionais de terceiro trimestre, de fim de gravidez. Doutora Flávia, bem-vinda. Olá. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Flávia, você me perguntou sobre os filtros. Você vê que tem uma carinha com duas estrelinhas? Eu tenho três estrelinhas aqui. Mas tem um microfone, tem uma câmera, tem duas setinhas e depois tem um rostinho com duas estrelinhas, achou? Não, viu? Aparecem os filtrinhos aqui embaixo. É, então clica aí e está vendo? Você vai escolher aí. Entendi. Vou contar aqui para o pessoal, eu fiz uns procedimentos, né, Kézia? E aí tem que dar uma disfarçada no visual, vamos ver o que a gente consegue achar aqui para ficar mais razoável. Enquanto a Flávia muda aí, eu vou introduzindo. Nós queremos que vocês perguntem o que vocês querem perguntar. A Flávia, por muitos anos, atendeu um ambulatório, noto das clínicas, de perda gestacional de repetição. Então, nós hoje vamos falar sobre abortos, quando que nós investigamos um aborto, se é a partir do primeiro aborto, a partir do segundo aborto, a partir do terceiro aborto, que exames que nós fazemos quando ocorre um aborto, o que que é aborto, né? Então, já temos várias perguntas que foram enviadas pelas pessoas essa semana, Flávia. Então, já vou começar a te fazer as perguntas aqui, né? Primeira coisa, as pessoas perguntam primeiro qual que é a diferença de aborto e de perda gestacional de parto prematuro, né? Qual que é a diferença? O que que é um aborto? Ok. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para conversar de um assunto tão complexo, né, Késia? Como esse, que está associado com grande dor, motivos para luto aí, mas que faz parte, né, da história de muitas mulheres, de muitos casais, inclusive das nossas, né, o aborto ou uma perda gestacional. O conceito de aborto para o profissional médico é a perda gestacional, né, na área de saúde, a perda gestacional antes de 20 semanas, que é quando o bebê ainda não tem possibilidades, ele não tem a chamada viabilidade fetal, ele não tem condições de sobreviver fora do útero materno. Na prática, a gente sabe que um bebê com menos de 25 semanas tem muita dificuldade de sobreviver, mas o conceito aí esbarra nessa definição. E o parto prematuro vai ser aquele parto que acontece antes das 37 semanas de gestação, que é o período considerado como tempo correto da gestação, 37 a 41, 42 semanas. Então, a primeira definição é essa que a gente tem para dizer aí. Então, até 20 semanas a gente chama de aborto, né? Exatamente. É verdade que o aborto é mais comum até 12 semanas, Flávia? Exatamente. Quanto menor o tempo de gestação, mais frequente é a possibilidade de aborto. Então, a grande maioria dos abortos, inclusive, se concentram abaixo de 8 semanas. Quando a gente tem um exame utro-sanográfico que aponta um bebezinho, combatimento cardíaco e, às vezes, até começando a esboçar alguns movimentos fetais, a possibilidade de aborto já cai para cerca de 3%. Então, a gente fala primeiro trimestre, 12 semanas, mas 8 semanas já é um marco. Inclusive, eu que trabalho com essa parte de reprodução humana, você sabe disso porque é minha parceira, né? Eu recebo seus pacientes, eu vou receber as minhas também. Na maioria das vezes, eu acompanho os pacientes até 8 semanas por isso, porque é um período relativamente que traz segurança para a gente. E qual que é a principal causa de aborto, Flávia? Então, quando a gente está falando de casais aleatórios, nós não estamos falando sobre o aborto de repetição, não. Primeiro, a gente vai falar sobre o aborto geral. Quando a gente está falando sobre esse aborto geral, a principal causa são as anormalidades cromossômicas. Ou seja, um espermatozoide que não tem lá, ele não é o melhor, vamos dizer assim, geneticamente, ou um óvulo, acabam se encontrando, fertilizando e formando um embrião que potencialmente poderia ser uma criança com problemas. Nós temos aí o controle de qualidade da natureza, né? Que é perfeito. E raramente, muito eventualmente, a gente vai ver nascerem crianças com problemas. Quantos adultos você conhece circulando aí no seu meio que tem anormalidades cromossômicas, né? Que tem anormalidades genéticas seríssimas. Mas, muito raro. Então, isso é porque a natureza é muito sábia. Então, muitas vezes, quando acontece essa perda no início da gestação, apesar de ser doloroso e frustrante, principalmente para aquela mulher ou aquele casal que deseja muito ter o filho, no final das contas, é uma certa forma de proteção. Lembra do Darwin? A seleção natural? E nós que já passamos por isso, eu passei por isso duas vezes, a gente sabe que depois vai em convivir um espermatozoide lindão, com um óvulo bem lindão, eles vão se encontrar e formar um embrião de excelente qualidade que vai gerar aí as crianças saudáveis e perfeitas que nós temos aí. Inclusive, nossos filhos, eu tive dois abortos antes dos meus filhos, então, hoje eu compreendo, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista espiritual mesmo e mais amplo, né, do ponto de vista de natureza, o que aconteceu comigo e com as mulheres. Então, a principal causa de aborto são anomalias cromossônicas, abortamento em geral. E a segunda causa, qual que seria, Flávia? Aí começam a vir outras causas variáveis, né, processos infecciosos, a gente tá aí em onda de Covid, de gripe, às vezes a gente não consegue identificar, mas poderia, teoricamente, uma gestação inicial ser causada por uma infecção como essa, clamídia ou infecções sífilis, né, toxoplasmose, rubéola, problemas endócrinos, então, um diabetes não compensado, um problema cotidioide, anormalidades também do útero, né, da conformação do útero, que são mais raras, e anormalidades genéticas dos casais também, que são mais raras, e aí vão vir várias outras causas aparecendo e disputando o espaço aí. E outras causas que, às vezes, a gente não consegue definir, né, que a gente chama de um aborto sem causa, quando a gente não encontra na medicina uma resposta muito concreta pra isso. Você falou aí de uma coisa, que é o abortamento que é sem causa aparente, né, qual que é o percentual de abortamento que a gente não encontra uma causa? É um número até relativamente significativo, especialmente nos abortos de repetição, né, no aborto único, a gente foi estudar mesmo muitas vezes, e a gente nem sempre estuda, e não tem necessidade de estudar, porque a maioria das vezes a gente deve conduzir esses casos de abortamento, permitindo que a natureza faça o seu trabalho, não é necessário curar a imagem, não é necessário fazer nenhuma intervenção, mas se a gente fosse estudar, a gente encontraria até 70, 60% de causas com algumas das alunidades que a gente mencionou. E aí, a gente encontraria mais uns 20% das outras causas que a gente mencionou, e teria lá mais uns 15, 20% sem uma causa definida. Quando a gente lida com aborto de repetição 2, 3, a gente pesquisa trombofilias, a gente pesquisa essas anormalidades endocrinas que a gente mencionou, problemas da tireoide, muitas vezes a gente vai avaliar aí a genética do casal, pode ser que o casal tenha alguma alteração genética, mas um percentual muito significativo, em torno de 70%, 50% dos casos, a gente não vai encontrar uma causa. Flávia, é verdade que a idade da mulher é um fator muito importante para a ocorrência de aborto? Sim, por quê? A gente sabe que a mulher, ela tem a maior quantidade de óvulos na vida dela quando ela está dentro do útero da mãe dela, na metade do tempo da gestação. Ou seja, quando eu estava no útero da minha mãe com 20 semanas de gestação, a gestação dura em cerca de 40. Foi o tempo que eu tinha mais óvulos, de lá para cá eu vim perdendo, agora que eu estou assim, acima da casa dos 40, é melhor nem mencionar, o quanto eu já perdi. Mas esses óvulos, eles são expostos, ao tempo, ao envelhecimento, aos agentes biológicos, aos agentes radioativos. E esses agentes, eles podem causar dano no DNA, causar dano nos cromossomos e ali predispor a essa principal causa de abortamento. Flávia, eu vou deixar você falando aqui porque eu estou num parto, o neném não está nascendo. Então você vai ficar falando para as pessoas, eu vou sair, mas você vai continuar na live. Tá? Tá, eu vou conversando aqui, interagindo com o pessoal. Vai continuar falando com as pessoas e depois que nascer eu volto. Tá bom? Então, tá bom. Vou pedir o pessoal para ir colocando perguntas aí também. Vai lá, bom parte para você, quer dizer? Você consegue ver as perguntas aí, tá? Consigo, sim. Você consegue ver, então tá. Vamos lá. Pode continuar falando aí o que você está falando. E vocês, enquanto não aparecem perguntas específicas, eu vou fazer algumas provocações aqui. Uma coisa que eu percebo que causa muito desgaste e sofrimento nas mulheres é medo, né? Assim, medo de aborto. Mesmo aquelas que nunca passaram por isso, estresse, ansiedade, que são fatores aí do nosso dia, dos nossos dias atuais. E esses... Esse estresse, ele não ajuda em nada. E existem estudos sugerindo que nos abortos especificamente de repetição, o estresse poderia ser uma causa, né? Então, cuidar da... Eliminar essas questões da vida podem ajudar a reduzir muita probabilidade de perda de repetição. Uma outra coisa que também tem muito interessante, que a gente tem na literatura, é o chamado tender loving care. O que é esse tender loving care? É quando uma paciente que já teve outras perdas, ela começa a fazer um acompanhamento com um profissional que ela sinta segurança, e esse profissional faz exames ultrassonográficos semanais, como acolhimento, com técnicas de coach, por exemplo, que podem ajudar a paciente se sentir mais segura. E às vezes, principalmente pacientes que já passaram por um aborto e têm muito medo ou receio de passar por um novo aborto numa determinada idade gestacional, por exemplo, eu passei por dois abortamentos com oito semanas, eram abortamentos retidos. E esses abortamentos, para mim, oito semanas eram um marco. Então, precisava superar essas oito semanas de gestação. Então, a Kézia fez tender loving care comigo. Assim que eu tive confirmada a gravidez, que é da minha filha hoje, Isabela, ela começou a me colher uma vez por semana. Então, eu me sentia segura tendo ela perto de mim, tendo ela ao meu lado e vendo também o desenvolvimento daquela gestação, percebendo, né, uma semana um saquinho gestacional com a formação do embriãozinho, coraçãozinho batendo, esse embriãozinho crescendo. Isso não deve ser para todo mundo, tá, gente? Não tem necessidade de fazer esses exames de ultrassom para todas as pessoas. Mas, para aquelas que se sentem muito desamparadas, inseguras, pode trazer bastante benefício. A gente percebe isso com os dados da literatura e com a prática clínica também. Então, lá no Instituto Vila Mil, a gente oferece esse tipo de assistência no início da gestação. Eu estou vendo uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada, eu não sei se eu consigo. Tive eclampsia com uma réu, o bebê sofreu. Se isso acontecerá, e ele morreu, se acontecerá na próxima gestação? Quem falou isso foi Viana. Não, não necessariamente nós estamos aqui na torcida e com toda a condição que a medicina oferece para que não aconteça novamente. Mas uma paciente que teve uma história de uma perda gestacional anterior, especialmente tardia, né, por exemplo, uma pré-eclampsia e com uma situação tão delicada quanto é a HELP síndrome, que é uma complicação da grave da pré-eclampsia, essa paciente deve ter uma gestação programada, preferencialmente, e acompanhada por um profissional que tenha condições de oferecer um recurso de alto risco para, muitas vezes, até evitar mesmo a pré-eclampsia ou, se ela acontecer, ter condições de tomar as medidas o mais precoce possível, tentando evitar a prematuridade e dando segurança para a mãe, para o bebê. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ah, aborto após vacina da COVID. Não temos evidências ainda, não faz muito sentido, né, ainda para a gente falar sobre aborto. A vacina de COVID, ela nos apresenta como uma vacina segura e a paciente gestante está indicada a receber a vacina de COVID, nós não podemos dizer que a vacina de COVID, especificamente, aquelas marcas liberadas, que, no caso hoje, especialmente a Pfizer, possam causar abortamento. É muito precoce também, a vacina tem menos de um ano, né, que está estabelecida aí para a gente. Ainda tem muita coisa para estudar. Tive duas perdas gestacionais, uma gestação enembrionada. Pois é. Carlinha está falando aí sobre as perdas, né, Carlinha? É o medo que se tem e isso é natural. Obviamente, ela está chamada um gato escaldado. Quando a gente passa por uma situação muito delicada, às vezes, aquilo, de certa forma, gera um trauma, né? Mas é importante você estar com um profissional que saiba te acolher para que não seja mais sofrido do que o necessário. Tchau, tchau.